Música Quem mora nesses condomínios da região da Chacra São Pedro, em Aparecida de Goiânia, já não sabe mais o que fazer com o abandono. Primeiro por parte da segurança pública, já que os bandidos estão entrando nos condomínios e estão praticando crimes nessa região. Depois tem o Matagal, tem a falta de iluminação e vários outros problemas que vem tirando o sono e o sossego de quem mora por aqui. Para você ter uma ideia do abandono, eu estou aqui na Alameda B. A Alameda B, aqui ó, deveria ter uma continuidade saindo na W1 e saindo próximo aos motéis, aliás, margens da BR-153. Só que está desse jeito aqui, intransitável. O asfalto, ele na verdade começa aqui porque tem esse condomínio, tem vários imóveis nessa região aqui, Só que, segundo os moradores, como não teve continuidade nessa Alameda B, quando chove, toda a água que desce daquela parte fica acumulada aqui nessa região. Os moradores de condomínios e de residências aqui tiveram que fazer investimentos por conta própria para tentar criar mecanismo para que essa água deixasse de ficar acumulada aqui. Um dos primeiros moradores aqui da região é o senhor, né? Isso. Agora, a abertura ali para escoar a água não foi feita pela prefeitura? Não, foi eu mesmo juntamente com o condomínio. Nós fizemos a obra, é uma obra paliativa, que ela não dá para escoar toda a água. Aqui virava e vira um piscinão quando chove. Vira um piscinão aqui de mais ou menos um metro, um metro e meio, ninguém passa. Antes deles fazerem a obra, a água chegava quase que à altura dos padrões ali. Exatamente, já chegou até na beiradinha dos padrões ali, colocando em risco aí a população e do condomínio. A solução seria a canalização pluvial, que a prefeitura não fez aqui. Não fez, alegam falta de dinheiro, né? Mas o IPTU é caríssimo, um dos mais caros do Brasil é o de Aparecida de Goiânia. Quanto é que vocês pagam em média de IPTU aqui? Eu estou pagando em média de 3 mil, porque é chacra, mas aqui por lote, residência, é média de 500 reais, 600. Tem o problema que quando está chovendo forte, os moradores de casas e condomínios aqui não podem nem sair de casa e nem entrar, porque aqui fica tudo alagado, né? Fica completamente alagado. A gente só passa aqui se for por barco, porque de carro a pé é intransitável. É impossível a gente sair ou entrar dentro da nossa própria casa. A gente tentou fazer essa obra aqui paliativa, mas infelizmente não é o apropriado. O ideal é que o poder público venha e refaça a canalização, o asfalto. As galerias pluviais? As galerias e resolve esse matagal aí, que é um caos público, na verdade, né? É um descaso com a população e com o cidadão. Agora, a falta de estrutura e de infraestrutura aqui não é o único problema, não. A Keila, ela é síndica aqui do condomínio, ela acionou a nossa equipe, porque a relação de problemas que a Keila tem aqui daria quase que a reportagem inteira. Vamos começar, né? Primeiro, pela questão da falta de segurança. A Keila mora aqui no condomínio e tem, inclusive, ela tá com um boletim de ocorrência nas mãos, já entraram bandidos duas vezes na sua casa. É, uma vez eles entraram, né? E conseguiram fazer o limpa na casa. Inclusive, levaram até a chave com o portão, que a gente acredita que deixaram, assim, eletrodoméstico lá fora, acho que pra voltar, pra retirar, porque a gente tava em viagem. E aí, depois disso, a gente já chamou a polícia mais umas três vezes, que a gente não conseguiu, assim, ver se tinha alguém. Quando foi domingo agora, a gente tava, a gente tinha saído, por conta do roubo, a gente instalou o alarme e meu marido tava instalando a cerca elétrica. Novamente. E aí, a gente, ele conseguiu olhar pelas câmeras e viu que a pessoa tava subida em cima do muro. Então, assim, pronto pra entrar. A gente foi, a gente tava um pouco longe, pediu socorro pros moradores, pros nossos vizinhos, que socorreram e foram, porque meu filho tava dormindo dentro de casa com a porta do fundo aberto. A gente pode ver que aqui no condomínio tem muros altos, tem cerca elétrica, tem concertina, tem toda essa estrutura, mas aqui nessa lateral, olha o Matagal, o André vai mostrar pra gente, o Matagal toma conta, né, que em volta do condomínio e isso facilita o quê? A chegada dos bandidos por onde deveria ser a Alameda B, em volta também, tudo isso aqui é tomado pelo mato. Nós vamos ver, inclusive, imagens, né, da câmera de segurança da Casa da Queira, que mostra exatamente isso. Na imagem, você percebe que primeiro pula um bandido, ele entra na casa. Depois ele chega a retirar, né, alguns objetos com baldes, alguns galões, algum material que estava na beira do muro, e olha que agora o comparsa dele, o camarada tá de bermuda, chinelo, ele pula o muro também e eles entram aí na casa. É, a gente tem que trabalhar, ralar, pra comprar as coisas, assim, você compra uma casa em um condomínio fechado, assim, imaginando que você vai ter uma segurança maior. E a gente não tem, porque a gente foi literalmente abandonada pelo poder público. O que os moradores querem é justamente isso, né, mais presença da polícia, e principalmente que a Prefeitura de Aparecida encontra uma forma para limpar essa área. Porque pessoas vêm jogar entulho. A Prefeitura diz que não consegue passar a roçadeira por causa do entulho. E o resultado, inclusive, tem aí, ó, especulação imobiliária, né, essa área cercada, porém, tá tomada pelo mato e isso vem agravando o problema aqui na região. Além dos problemas que nós já mostramos, os moradores aqui da região, eles sofrem com a escuridão, já que muitos postes ou estão sem o braço e a lâmpada, ou então não tem nem a lâmpada aqui. Anoiteceu, ninguém sai de casa aqui? Ninguém sai, é preso. Nós somos presidiários aqui dentro, desse setor. E os bandidos estão pro lado de fora na porta. Se nós não mentimos, bombear eles entram. Porque a lâmpada ou está quebrada, ou então não tem? Não tem. E se for pra botar uma lâmpada aí, nós temos que dar o braço. E a senhora mora aqui há muito tempo, né? Uns 20 anos, eu e o maior, nós somos os mais velhos daqui. E sempre convivendo com esse problema de chegar e sair em casa. Desse jeito, Aluardo, desse jeito, sofrimento. Pra você ter uma ideia da situação aqui, os moradores fizeram fotos durante a noite que mostram exatamente a escuridão aqui na região. Então, na verdade, é tudo que o bandido quer, é mato alto e falta de iluminação. Falta de iluminação, porque aqui não tem, nós pede, 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 não tem jeito. Vamos caminhar um pouquinho aqui por onde deveria ser a Alameda B. Porque, olha aqui, até aqui tem, né, retiraram aqui terra, retiraram matagal. Agora, esse, essa barreira de contenção que foi colocada aqui, ó, isso aqui, Keira, foi uma forma de evitar que a enxurrada chegasse lá na porta do condomínio. Que impedisse nós de adentrarmos no condomínio. Porque a gente, quando chove, a gente não consegue entrar ou sair do condomínio. Aí foi feito isso com uma forma de conter mesmo a enxurrada. E aí ela vem pra cá, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Essa, tem até um cano, isso aqui é água. Seria a rede de esgoto que a empresa responsável começou e não terminou o serviço. E aí a gente tá assim. E detalhe, essa enxurrada, essa erosão, ela dá quase no penúltimo muro nosso do condomínio. Então, na verdade, a tubulação da rede de esgoto até chegou aqui, mas a rede de esgoto não foi ligada. Não, nunca. E ninguém tem previsão. E aqui, André, bem em frente, aqui a erosão, começa o condomínio de apartamentos. Olha, são vários blocos com dezenas de apartamentos aqui. Ficam aqui a pouco mais, aqui de 5 metros, né, da erosão para o muro aqui desse condomínio. Nós vamos mostrar agora um vídeo, feito também pelos moradores, que mostra exatamente o volume de água, a força da água quando está chovendo. A enxurrada, ela desce com muita força aqui por essa região, né, e aí vai abrindo o buraco, vai aumentando ainda mais a erosão. Esse vídeo foi gravado pelos moradores e mostra exatamente como é que fica a região quando está chovendo. Já que toda a água da parte alta vai descendo aqui para essa direção e já coloca em risco, né, a segurança dos moradores de vários condomínios. Não só aqui do condomínio de apartamentos, mas também ao condomínio de casas, onde a Keila e os demais moradores aqui, onde eles moram. Muitas pessoas e empresas acabam utilizando essa área aqui para jogar entulho. Olha, tem entulho para todo lado e foi justamente o entulho que eles jogaram aqui, que fechou aqui parte da erosão que tinha aqui, ó, mas ela continua aqui para cima, André. Olhando aqui, ó, gente aí próximo a essa rede elétrica, aqui é a Alameda B. Ela deveria seguir até a W1, passar ali atrás dos motéis e ir até a BR-153. Olha aí, então é isso que os moradores querem, né, a continuidade da Alameda B aqui. Aqui é a lateral do condomínio, onde também desce muita água quando está chovendo. E à noite isso aqui é terra de ninguém, né? Oh, é terra dos bandidos. Porque aqui vocês estão abandonados, né? Estamos abandonados, não tem segurança, não tem iluminação e estamos com esse problema aqui, ó, dessa água que desce aqui, parece um rio. Isso aqui tem que ser solucionado. Vinícius, ele que também é morador aqui do condomínio de casas, a casa dele fica próxima ao muro. Fica atrás do muro, do muro, onde fica o lote, onde tentaram já invadir a seca, foi quebrada, né? E a gente fica nesse perigo constante, que a gente não sabe quem está dentro do mato, né? Não sabe quem está lá fora, né? Porque a gente sai de manhã, deixa para trabalhar, a gente tem filhos, né? Então, na verdade, são duas ameaças, né? Os bandidos e também a erosão próximo ao muro que pode, inclusive, engolir casas ali. Exatamente, a erosão, porque não dá para ver pelo mato. Se for mais lá para cima, dá para ver que está beirando o muro. Ou seja, aqui uns dias a gente vai ter que sair da nossa própria casa para dar para a erosão, né? Então é isso que os moradores aqui querem, né? Eles querem, né, para a questão da segurança, não só a presença da polícia, mas que a Prefeitura de Aparecida localize o proprietário dessa grande área aqui e obrigue a limpar isso aqui, porque vai trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança para os moradores. E também a conclusão da rede de esgoto, que está provocando essa erosão e que a Alameda B deixe de ser um matagal e vire uma via asfaltada para que eles possam chegar com segurança aqui no condomínio e na casa onde eles moram. Legenda Adriana Zanotto